Final de semana chegou, e se tem um prato que a gente ama, é churrasco, não é verdade? E de costela ainda? Maravilhoso! Mas na verdade, a costela é boa na sexta, no sábado, no domingo, na semana inteira. Mas você sabe escolher uma peça certa para fazer um churrasco? Se o churrasco fica borrachudo ou fica suculento? Bem, se você, assim como eu, não sabe preparar uma costela, fique tranquilo que este é o assunto de hoje do nosso prato feito. E para aprender um prato desse, nada mais anda menos que o Tchê para nos ensinar. Tchê, churrasqueiro dos artistas, uma celebridade aí do mundo das carnes. Vem cá, vamos falar dessas peças aqui. Essa peça aqui, grande, graúda, gorda... Essa aqui é a famosa, essa aqui é a diferenciada. Que costela é essa? Essa aqui é a costela de janela, que é a costela completona. O que é isso, janela? Essa aqui é a costela que vem todas as peças juntas. Deixa eu virar aqui para você ver. Rapaz, pesada, hein? Então o que? Uns 10 quilos, 15? Tem, uns 10 quilos aí. Rapaz! E você como é que é feito? Pode ser feito? Essa aqui é a famosa costelão de chão. Essa é aquela que vai no espeto do chão e vai o fogo em volta, fogo além e tal. Essa aqui ela já é para fazer isso, para fazer o costelão de chão. Essa costela está linda, está bem gordinha. Maravilhosa, maravilhosa. Só que tem gente que não gosta de comer gordura. E a gente compra ou pronta ou no açougue para poder fazer aquela costela que não tem gordura. Como é que faz para ir para escolher uma parte? A costela mais carnuda, né? Então tá, aqui a gente tem a parte inteira da costela que vai para o costelão. Dela a gente faz a famosa costela gaúcha e a famosa costela de janela. A gaúcha ela vai ser um pouco mais magra e mais carnuda. Aqui você pode ver a diferença, ó. Tá vendo essa camada aqui? Eu vou virar ela para você ver. Aqui está amarelo por causa da gordura. E aqui, olha aqui, ó. Já é mais carnuda. Só que essa aqui tem que fazer aquela derretendo. Essa aqui você pode fazer no forno, pode fazer do fogo. Ou como pode fazer na churrasqueira para derreter também. Vamos fofocar um pouquinho? Vamos, vamos. Tava demorando, tava demorando. Qual é o artista que mais ama a costela dos seus clientes, seus amigos? O que mais ama a costela, que gosta muito, chama-se o Wesley Safarão. Mentira. O Wesley Safarão. O cara gosta de arroz branco, gosta de costela. Picanha com pão de alho. É. E gosta de costela também. É um dos que mais gosta. Matheus e Cauã gostam muito. Esse aqui, meu amigo, é assim, em cima e no meio, em baixo. Melhor do Brasil. Obrigado, galera. Tô junto. O Henrique Juliano também gosta, mas o Safadão, ele aprecia demais a costelinha, viu? Fala, galera. Estou aqui ao lado do meu amigo Tchê. O meu amigo já vai no contrato. Show do Safadão, então leva o churrasco do Tchê. Infelizmente, né? A gente sabe o que aconteceu aí essa semana. Enfim, é inevitável não falar no Gabriel Diniz, porque era um grande amigo seu. Verdade. Fala, galera, eu sou o GD Gabriel Diniz, tô aqui com ele, o gigante do churrasco. O churrasco do Tchê. O melhor do Brasil. Em breve vai de uma pessoa fazer churrasquinho lá pra nós. Tá, tá agendado já. Só organizar, vamos embora. Tchê, obrigado pelo carinho. Churrasqueiro dos artistas, sempre com meus amigos, viu? Churrasqueiro dos artistas. Ele é que tomada, faz pra todo mundo, é o cara. Obrigado, temos juntos. É o melhor. A alegria dele era incomparável, sabe? Não tem ninguém assim... Eu sou muito bem recebido em todos os camarins, tenho muita amizade com muitos artistas, mas ele tinha uma estrela realmente diferenciada, sabe? Quando eu levava a costela pra ele, que ele gostava muito da costela, ele tirava a carne da costela, ele raspava a carne da costela, entendeu? Ele abria um pão francês, pegava toda aquela carne, botava no pão francês, fechava e comia. Ah, mas é bom. Falava que era o hambúrguer dinamite dele. O pão dinamite. Olha isso. O pão dinamite. O pão dinamite, Gabriel Diniz. Gabriel Diniz. Que é pão francês com churrasco. Tchê, tem muitas camadas, né? A costela. Como é que faz pra temperar e ir lá dentro ficar com sabor? O sal grosso, o que ele vai fazer? Quando você colocar o sal grosso aqui, ó, você tá vendo? Nós vamos colocar o sal grosso aqui e nós vamos colocar o sal grosso aqui. O que vai acontecer? Ela vai fazer uma camada protetora, certo? Ela vai segurar esse suco. Então você pode ver por que que tem, quando a pessoa vê a costela, tem aquele sal, que tem que bater o sal, não tem? É porque o sal tá segurando o líquido, tá segurando o caldinho gostoso, entendeu? Ela fica lá dentro. E daí, tipo, ela vai cozinhar, porque ela vai fechar essa camada e ela vai cozinhar. A costela, ela é muito sistemática pra fazer. Não é simplesmente jogar no fogo, entendeu? A costela, ela tem uma certa hora. Conforme a grossura da carne, conforme a espessura da costela, ela tem quantidade de hora. Então tem muita gente que quer acelerar a costela. Se você acelerar a costela, normalmente ela vai ficar dura. Se você colocar aquela costela no tempo, como essa peça aqui que nós mostramos agora, pô, que ela é 12 horas. Essa aqui já faz em 6 horas, mais ou menos. Se você ocupar todo esse horário num fogo maravilhoso, com certeza ela vai ficar derretendo. Tá explicado, meu senhor. Vai arrancar do osso. Tá explicado, meu senhor. Nós estamos querendo cozinhar a costela em meia hora, não dá. Não dá. Aí não dá. Meia hora, uma hora, aí não dá. Eu conheço uma pessoa, que eu vou dizer quem, ela cozinha primeiro na panela de pressão, que ela amolecida. Ixi, Mari. Ixi, nem me fala o nome, que se ela me convidar pra ir lá, eu não vou, não. Não, mas vai ser bem recebido lá em casa. Ixi, Mari. Olha o que eu fui fazer aí. Agora eu tô lascado. Vamos lá. Vamos lá, então. Então, vamos temperar um pedaço pra gente mostrar pro pessoal de casa? Porque às vezes a pessoa põe o sal, esfrega e acha que não tá temperado e bota mais algumas coisas. Então, acaba que fica salgado. Certo. E tudo que é salgado, passa do ponto, né? Até quem gosta não deveria consumir, porque faz mal pra saúde. Isso, tem que cuidar da saúde também. Então, vamos lá. Aí você pode colocar sal dessa forma que eu tô fazendo. Somente de um lado ou dos dois? Dos dois lados. E com todo o carinho, entendeu? Tem gente que pega e larga o sal, entendeu? Aqui você larga com todo o carinho. Cobrir. Cobrir ela toda bonitinha assim, ó. Pode dar uma esfregadinha. Pode dar uma esfregadinha pro sal grudar, entendeu? Ela tem que grudar. Tem muita gente que passa um líquido, né? Tem muita gente que tem... Pra fixar. Cada um tem o seu jeito de fazer, mas tem muita gente que passa um líquido embaixo, né? Mas não precisa. Não precisa não. Precisa não. Precisa não. Porque aqui ela já gruda, ó. Você passou o sal aqui, ó. Pode guardar, então, o alho, a cebola, o alecrim. Pode guardar tudo. Porque no churrasco somente sal grosso. É, no churrasco somente sal grosso branco. Mas cada um tem seu gosto, né? Tem um cara que quer mais temperado, botar pimentão, cebola. Fique à vontade, é a seu critério. Esse aqui que nós temos o padrão, esse aqui é o tradicional, é o de raiz. Fumacinha de acordo pra dizer que a gente tá realmente num churrasco. E olha só, seis horas esse pedaço vai ter que ficar no fogo. Enquanto isso, pra aproveitar as chamas, colocamos aí também picanha. Picanha. Um bife de tiro de costela, que é mais rápido de assar. Uma linguiça e um franguinho. Rapaz. Esse aqui tu vai fazer no tiragosto antes de sair a costela. É nessas seis horas aí, pra não ficar com fome. E pra não ficar reclamando muito, se ficar só esperando por ela, é reclamação demais. O cheirinho tá bom, hein? Tá, tá gostoso. Essa fubacinha, ó. Cheira, deixa... E hoje é sexta-feira, pô. Hoje não pode. Rapaz. Cheirou, hein? Cheirou demais. Será que tá pronto? Rapaz, depois de muito tempo, agora vai. Rapaz, seis horas de espera. Olha isso. Olha aí. Nossa, essa casquinha por cima. Tá derretendo. Tá derretendo. Nossa, tô salivando. Então vamos tirar a nossa costela? Vamos, vamos tirar. Nessa boa sexta-feira, nesse prato feito do dia. Infelizmente, a tecnologia da televisão não dá pra transmitir esse cheiro que tá tendo aqui nesse momento. Maravilhoso, maravilhoso. E me desculpem também quem tá com fome, que agora é a hora do almoço, né? Mas eu vou experimentar pra ver como é que ficou essa costela. Olha isso. O almoço já tá saindo. Aqui, ó. Gente. Essa é a parte mais bonita da costela, viu? Aqui, ó. Olha, tá molinha, hein? Ó, ó. Nossa, mãe. Essa é a parte mais bonita da costela, ó. Nossa. Olha aí. Rapaz. Não, mas tá tendo muito osso nessa costela aí. Dá até pra roer depois, né? Não, mas o jeito normal de comer a costela é roendo o osso mesmo. Nossa. Olha aí. Olha o tamanho. Agora eu vou cortar um pedacinho pra você. Adoro. Já tô com o meu pratinho aqui pra eu não poder pegar. Pronto. Obrigada, produção, por essa falta maravilhosa. Olha isso. Caramba. E bem molinha, né? Macia demais, ó. Macia. Olha. Olha aí. Nossa, gente. Hoje pode, gente. Final de semana tá aí. Segunda-feira a gente volta a fazer dieta, né não? É. É lógico. Olha isso. Ai. Deixa eu experimentar. Vamos lá. Não deu pra sentir ainda, né? Vai de novo. Vou continuar experimentando. É toda a sua. É toda a sua. Até conseguir sentir o sabor. Gente, muito esplente, ó. E o jeito de comer de verdade, eu vou te mostrar. Posso te mostrar? Pode. Ó. As pessoas quando veem a costela tem que fazer assim, ó. Você acha que eu não sou a da Ubiataba, né? Aí, ó. Ó. Esse é o jeito de comer uma costela. Aqui tem um salzinho mais apurado, mais gostoso. Ó. Já é um almoço. Vou ficar mais um pouco por aqui. Tchau. Valeu. Até a próxima. Eu quero outro pedaço, viu? Até mais. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.